Fala gente, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal do Corretor de Móveis Guerreiro. Meu nome é Mário Guerreiro e vou apresentar para vocês esse novo projeto. Na verdade é um projeto em construção que está para finalizar, para comecinho de 2022. Aí temos as últimas unidades desse projeto de um dormitório e talvez com opções de dois dormitórios. Me consulta e também com opções de vaga de garagem para de dois dormitórios. Esse daí é um projeto que é pelo programa Casa Verde Amarela, com todos os benefícios do programa. Você consegue estar utilizando o FGTS com entrada se você tiver mais de três anos de contribuição e gerar talvez até subsídios pelo governo com a entrada totalmente facilitada. É um projeto muito bacana aí na região de São Tabarro com lazer completo, churrasqueira, salão de festas, enfim. Quer saber mais? Me chama aqui no WhatsApp. Eu vou deixar aqui na tela e fica com as imagens de drone desse projeto bem bacana, tá bom? Corretor Guerreiro sempre lutando para fazer o melhor negócio para você. Um abraço e te inscreve no canal.